Olha, com essa pandemia, a preocupação financeira deixa muita gente sem sono, né? Como é que as pessoas podem se preparar em um momento delicado, como esse que a gente está vivendo? A comentarista Patrícia Lages dá algumas boas orientações. Boa noite, Patrícia. Boa noite. O momento pede pelo menos três medidas importantes e a primeira delas é restringir o consumo, ou seja, economizar. Ainda que você tenha um certo fundo de reserva, nós não sabemos até quando essa quarentena vai se estender, por isso é importante gastar o mínimo possível agora para não ter problemas financeiros mais adiante. O segundo passo é fazer um controle de orçamento e é muito simples, pode ser feito numa folha de papel. De um lado, você vai colocar o dinheiro que você tem e tudo o que vai receber e de outro lado, tudo o que você tem a pagar. Depois, você deve analisar cada conta a pagar e ver o que pode ser diminuído ou até mesmo cortado, ainda que seja um corte temporário. E o terceiro passo é fazer um planejamento financeiro, que é avaliar qual será o melhor uso dos seus recursos. E não esqueça de considerar o seguinte, as contas que terão vencimento prorrogado não serão extintas, portanto é preciso começar a se programar agora para poder honrar os pagamentos mais adiante. E quem transformar esses três passos simples em hábitos vai sair dessa situação com um bom aprendizado para a vida toda.